Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. O primeiro de nascer do sol de 2023, em solidariedade na Paraíba. É o nascer do sol, gente. O primeiro de nascer do sol de 2023. Ele não nasceu ainda não o sol. Eu procurei um canto alto aqui e estou aqui. Se inscreva no canal Dinho Universo. Olha o sol saindo. Se inscreva no canal Dinho Universo. Se inscreva no canal Dinho Universo. Se inscreva no canal Dinho Universo. E daqui, gente. Vou lá para o sítio de Hugo filmar ele, tirar leite das vacas dele. E feliz ano novo para todos. Em nome de Jesus Cristo. Lembrando bem, eu filmei hoje nos três ou quatro cantos, viu? Não só foi essa imagem do sol nascendo, não foi no sítio de Hugo não, viu? Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixem o like e compartilhem.